Furu, fufu, fururu Voltamos de volta De volta Furu, fufu, fururu Como faz mesmo pra abrir Negócio de viagem rápida, gente? Esqueci, o jogo falou uma vez, mas Esqueci Vamos fazer isso aqui, ó Fogos De artifício no terraço E do tio lá, qual, mano? Nossa, isso aqui tá Isso aqui tá longe, hein? Isso é o principal No Harlem Furu, fufu Furu Isso aqui tem um cristalzinho Das areia Foi mal, gente Ih, cortou o podcast O podcast, mano Não queria acordar vocês A gente não tem que lutar Tem sim, né? Senão não acaba, né? Ó, o choquinho Não, uh Vou quebrar o cristal Vou quebrar o cristal Vou pra praia Eu devo estar paranoico Mas aonde quer que eu vá Eu vejo eles também No trabalho Na loja da esquina No parque Estão nos rastreando O Marco tava apavorado Será que quem tava seguindo ele ainda tá por aí? Não sei E aí E aí, Jefferson Boggs Mas o Zaza não falou que abriu umas 10 horas? Live? Ou eu desistiu? Tinha visto no Twitter lá Ah, por que que tem um estilingue ali? O que que é o estilingue? Ah, é pra ganhar um impulso? Fazer super lançamento Mas vai lá pro outro lado Pelo jeito, né? Eu quero ir aqui, ó Pra ganhar uma ficha de herói Pra gastar em traste Melhor avisar esse pessoal Que é ilegal sem ter uma licença Antes que alguém chame a polícia É ilegal? Ah, pior que tô vendo ali Ai, ai Não abriu ainda Mas é um véio safado Tem que lembrar que tem essa asinha aqui, velho Cara, o tamanho dessa bodega O sentido da aranha é muito bom, né? Mike, Mike Ele tá respirando Mas eu levo ele pro hospital Eu sabia que esses fogos eram treta Ele vai ficar bem? Acho que sim Parece que ele só tá inconsciente Mas é melhor não arriscar Caralho, ele tá olhando o milho lá Que? Como que eu vou levar ele no hospital agora, velho? Acho que já era Chama o ML, mano Ah, nem fudendo Como que eu vou levar ele pro hospital agora, velho? Caralho, meu Deus Ele tá limitando Caralho, mano Cadê? Deve ter algum cabo segurando ele Alguma mesa aqui Transparente E agora? Ah, velho Na moral Mano, ele tá Ele... Mano, será que Se eu for lá Completa, velho? Ai, velho Ai é foda, né, velho Cadê ele? Ai, cara Sinto muito Beleza, mano Beleza, cara Completou, então Ai, velho Então tá bom, né Então tá bom, gente Cara, eu acho que completou, né Cadê? Não mostra aqueles estilingues aqui Eu tenho que botar alguma coisa pra ver Ai, gente Essa foi boa, hein Top Salvei o cara pro Wi-Fi, velho Ué Do jeito não deu a missão É que eu fiquei pensando Mas não deu ali a conquista Quer dizer que os pontos Então não Oh, caralho Nossa, ele desliza na água Top aqui Cara Acho que bugou E bugou legal E não foi pouco não, viu Ué Que missão que ele tá falando, velho E agora? Mano, acho que eu caguei meu jogo, velho Não, tá aqui Tá ativo É, só levar a alma do cara Pra igreja lá Não adiantou, não Ih, rapaz Ih, rapaz Porra, aí Ah, dá pra abandonar a missão Ah, podia ter dado O respawn No ponto de checagem Não posso ficar adiando Eu tenho que ver o tio Aaron Pera aí, velho Vou fazer o seguinte Hum Não tem como dar um Um carregar aqui, não, velho Que agora foi esse ponto aqui, né Não posso ficar adiando Eu tenho que ver o tio Aaron É, cara Cagou o negócio Já era, né Talvez voltando pro menu do jogo Talvez tenha o carregar Perdemos a missão Oxe Caralho, sorte que eles não estão fazendo nada suspeito, né Vou tirar foto deles aqui Vou tirar foto Ah, não Tá lá o fogo de artifício Caralho, vou tirar foto dos moleque, velho Tá perfeita pro Rob Mano Isso aqui não tá muito certo, não Acho que os moleques queriam privacidade ali Pra broderar Acho que, né Pô A gente se escondia lá Quando o Jonah tava prestes a sudar Eu terminei muitas tarefas naquele bar E bebi muitos grasshoppers Fogos de artifício? Melhor avisar esse pessoal que é ilegal sem uma licença Antes que alguém chame a polícia Aí, algum de vocês tem licença pra isso? Vamos ver, será que agora a bug é de novo, gente? Tá, vou pegar desse lado agora Acho que dessa vez vai Ah, meu Deus Não dá fazer manobra Não dá, tentei Nossa É, o Lex Luthor e isso O Alex que jogou no Palmeiras Pronto O pessoal daqui é ótimo Vão cuidar bem de você Valeu Mas, peraí Se os fogos que a gente comprou eram perigosos Talvez você possa dar uma olhada onde a gente comprou Umas docas pro norte Entre aquelas duas pontes Acho que eu sei onde é Vou dar uma olhada Ia fazer uma denúncia anônima Oi, acabei de deixar o Mike Ele falou pra eu ver onde vocês compraram esses fogos de artifício também A galera das tocas é uma boa Mas cuidado Tive dois deles com armas Armas de verdade Vou tomar cuidado Valeu Mano, cuidado com aquele barril Se explodir a grana já era Você quer fazer isso? Vai ver as armas e deixa que eu me viro aqui Cara, isso não Isso não parece nem um pouco seguro, velho Miles pode usar camuflagem Pra ficar invisível Quando o medidor de camuflagem deles estiver cheio Medidor de camuflagem Você recarga quando não está sendo usado Mano, Miles é muito roubadão, né, velho Tá, e aí Abate empoleirado Bateu usando ataque com T Qual que é a diferença? Não lembro Eu só queria avisar que tem uns caras suspeitos vendendo fogos péssimos Eu não sei O quadrado Qual que puxava, velho? Chama todo mundo A gente precisa da carga Tenho um presentinho pra você, Spider Eu gosto de dar porrada Então tá bom Calma, velho Mano, o cara falou que veio umas duas armas só, pô Polícia Para com isso, velho Causando arma aqui Perto dos fogos Vai explodir tudo Seus doente Olhe, olhe, olhe Não tem como escapar Ah, era pra jogar no outro Essas teias são muito resistentes Não tinha assim, jogar teia pra ele não poder usar arma, alguma coisa assim Vai ter que fazer o esquema de poder puxar mesmo, acho Tem que colocar o perk lá ainda Ok Os fogos Estão acesos O rio Posso jogar eles lá Tchuuu Fuga Tá Última caixa Aí que eu vou chamar a polícia pra ele Agora sim, gente Agora sim Cadê, vamos ver esse bagulho do estilingue aí Véi Nossa, pai Mano do céu Vou morrer Mas um dia é desastroso pra nossa linda cidade E adivinha que quem é a culpa Uma simples transferência entre presídios Acabou virando um fiasco Depois que os Spiders se meteram numa situação Que já estava controlada pelas autoridades competentes Um novo grupo de mercenários apareceu e liberou os super vilões Scorpion e Mr. Negative Apesar de não sabermos muito sobre essa quadrilha, além do interesse deles por peles de animais Uma coisa ficou muito clara Os Spiders não moveram um dedo para impedir esses bandidos Se tivessem deixado a polícia fazer o trabalho dela, esses criminosos não estariam à solta agora A gente tem uma testemunha na linha Alô, você está ao vivo? Oi, Jonah Obrigada por me receber Só queria frisar Olhem, fui Spiderman Sou eu mesmo Oi Gente, calma aí Ninguém vai ser marcado hoje Você que é bandido ou é dos reféns, velho? Vai apanhar todo mundo Depois conserta no hospital Ó Pshum, 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 pshum Ah, então vamos dar umas porradas também, né? Para garantir Qual era o lance daquele pessoal? Parecia que eles eram de um culto Vou avisar o Pit sobre eles Acho que tem pontinho Ah, não, tem traje, tem alguns aí, né? Deixa eu pegar Mas estou de boa, eu acho Ah, não, abri mais um aqui Traje híbrido Ok O expositivo Dá para melhorar, né? Eles, né? O impulso mais forte Permite jogar Brutamonde Mas não dá Ah, não Vai ter que colocar esse aqui primeiro Aumenta a velocidade da recarga Esse aqui, o primeiro é Aumenta a contagem máxima Acho que vai ser bom Em técnicas, gente Temos um pontinho para gastar Nossa Isso é bom Mas Acho que isso aqui é melhor Para desarmar, creia Eu tenho que colocar isso aqui primeiro Ops Não é meu aniversário, galera Não precisa de surpresas Eu estou tentando ajudar vocês Esse dispositivo aqui é muito bom, véi De moral Sobrou mais algum? Algum lugar? Tudo isso por um cristalzinho Aí eu disse para a polícia Que estavam atrás da gente Mas eles não me escutaram Ninguém me escuta Hora de tomar uma atitude Eu mesmo Ninguém via o Marco há anos Eu teria ajudado Se soubesse que ele estava com problemas Sei Oi, eu estava falando Com o meu contato na bausa O Marco anda agressivo E incoerente Desde que chegou lá Mas parece que ele está começando Só melhorar Não sei o que você está fazendo Com os cristais Mas continua Ok No caminho tem mais creme ali Para a gente resolver Amigo da vizinhança Tem que ajudar o povo Rapaz Preparando para tirar Você gosta de prender sem telha, né? Cuidado 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 Lembrei de usar isso. KKK, finalmente. Uou, 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 uou. O cristal de memória do Marco. Vou pegar. Cês tavam me esperando, é? Como cês são possessivos? É o cara que tá doido pra não levar ele ali lá, né, velho? Nossa, nem sabia que tinha ali. Já era? Não, tem um ali ainda. Segura! Vim, vá. Mais um cristalzinho. Hora de checar o cristal. Título do vídeo, com grandes poderes em grandes gameplays. Caralho, muito bom. É que eu gostei mesmo. Descobrir quem são. Eu vim parar nessa escola abandonada no Harlan. E já tô começando a me arrepender. O Marco achou que ninguém ia ajudar. Ai, que pena dele. Ai, que pena. Pareceu muito sincero isso aí. Ok? Olha lá. Torre dos Vingadeiros. Ou Torre da Justiça. Ok? Alguma dessas torres. Quanto mais tempo você ficar aí, mais isso vai doer. A gente sabe o que você falou com a polícia. Já chega! Ai, foi mal, gente. Ui. A chama queima pra sempre. Que tal um pouquinho? Caraca, esse golpe aí. Segura. Ih, aquele lá não dá pra puxar, velho. Sai! Tem que aumentar a barrinha ali, né, velho? De cura especial. Nem ferra. Só porque eu acabei de usar o bagulho. Nossa. O forte acabou, velho. Nossa, olha o traje. Quando a gente tá quase morrendo. E aí, o ex? Tudo bom, velho? Boa noite. Jovem titã tem torre? Caraca. Tem outro bagulho aqui, mas... Vamos lá pra missão, gente. Não, vou tirar uma fotinha, velho. A gente não chega... Calma, velho. A gente não vai chegar nunca lá, velho. E aí, galera. Tá ótimo. Tá ótimo. Minha preocupação às vezes é que... Com todas as coisas horríveis que acontecem na cidade, as pessoas fiquem com medo de sair de casa, viver a vida. Mas hoje não. Cadê? Como tá... Meu life tá zoado, né? Ele não vai recuperando um pouquinho. Não tem outro jeito de recuperar, não. Tem que ser com foco, velho. Deixa eu ver aqui nas habilidades. Pera. Técnicas. Não tem aqui pra aumentar aquele negócio, não, velho? Acho que talvez nos... Os dois aqui, né? Deixa eu ver. Chances para o... Grátis no final do compo. Como que eu ganho mais barrinha lá? Será, velho? É com dispositivo, né? Ele não deve ser... Separado, velho. Deve contar pros dois, né? Eu não lembro como que a gente aumentava no... Chance... Contagem de compo mais alta aumenta o ganho de foco. Ó, isso aqui é bom. Não sei como que a gente ganha foco, gente. Nos anteriores, a barrinha era por level? Ah, não tinha que fazer nada pra liberar? Ah, então beleza. Só vou esperar, então. Pra gente ter um pontinho. O de tirar a arma é muito bom, né, velho? Tipo... Esse aqui é bom, serve pros dois, né? Ai, cara. Esse aqui também, ó. De girar o cara, velho. Esse aqui é muito bom, velho. Pra horda assim, né? É, tem esse negócio da parar, né? Tem que lembrar de usar mais. Aquelas pessoas estão apanhando. Droga. Agora não posso ignorar. Cadê? Já apanharam? Acho que já apanharam. Ai, droga, gente. O que é isso? Ai, mano. Tá, tá de boa. Com certeza. Ah, esse aqui tem que ser o Homem-Aranha perto da cerveja. Mas tinha que ser longe da cerveja agora. A partir de agora. E essa aqui é a parte legal. Ah, queria passar ali no meio, velho. Cheguei! Eita, que eu cheguei todo fodido. A gente tem que usar a máscara pra isso? Bom, tio também sabe. Ó, tô dizendo que acho que tem aquilo... É, tô bem, sabe? Relaxa. Eu não quero tomar uma surra do meu sobrinho de novo. O seu pai costumava me olhar com essa cara aí também. Garoto? Eita, é o Kratos? Garoto? O Martin Lee. Alguém ajudou ele a escapar. Eu sei o que você tá pensando, Miles. E isso não é culpa sua. A gente não pode deixar ele morar aqui. É só outro tipo de prisão. Não é tão simples. Eu não disse que era. Mas às vezes você tem que afastar o passado pra dar espaço pro futuro. É por isso que eu chamei. Eu quero que você pegue uma coisa pra mim. Eu podia ir buscar. Mas a condicional aposentou o Prowler. O que que é? É só uma tecnologia velha que eu quero tirar da rua. Tava perto de um laboratório da Rockson desativado, próximo ao Central Park. Ah, eu sei qual é. Você vai mesmo deixar o Prowler pra trás? Bem pra trás. Tá esquecendo, é? Como você... E Miles? O lance com Lee. Não seja burro que nem... Aham, tá. Aquário? É sério, Marcos. Dizem que esse cara transforma seu cérebro em ovos mexidos. Deixa quieto. E as novas? A escola? A faculdade? Tá afim de alguém? Diz aí. Ah, sei lá. Então tem uma pessoa. Caralho. Eu não acredito, velho. Só porque ele é tio, ele não tem que ficar... E as namoradinhas, hein? E as namoradinhas? Ah, velho. Pelo amor de Deus, velho. Porra, mano. Os tios não tem outras perguntas pra fazer, não? Cheguei. O que eu tenho pra procurar? Usa os olhos, sobrinho. Eu enviei uns códigos do Prowler pra sua máscara quando peguei ela. Ah, não me diga. O estoque fica escondido até captar o código do meu traje. Código do Prowler. Nossa, é igualzinho da águia lá do... Do... Assassin's Creed, velho. Tá quente, tá quente, longe. Nossa, é longe demais. Ah, tá. Eu tô longe, né? O último passo é decodificar. Ai, ai. Senta aí. Não trapaceia. Vai com calma. Pronto. Nada mal, garoto. Nossa, eu não sei por que isso me lembrou muito o Infamous, velho. Second son. Para ter a posição onde você possa usar o painel, local revelado. Outro portão. Boa. Eu não consigo abrir daqui. Você daria um bom Prowler. Você devia estar vendo como entrar agora. Nossa, isso é... Outro nível, cara. Uma sala dessa escondida bem à vista. Peguei. Agora dá pra falar o que é? Protótipos antigos de trajes. Pode ficar. Tem boas tecnologias aí. Legal. Vai ser útil pra caramba. Tecnologia de tra... Não já tinha, né? Mas, pô, esse aqui já tá tendo tanta coisa, velho. Que eu vou ficar meio perdido, velho. Você recebeu uma peça avançada rara. Use seus recursos pra desbloquear novos trajes. Poste... Ah, pera aí. Você pode melhorar suas capacidades de combate. E travessar, aprimorar tecnologia de traje. Tá aqui, gente. Pra aumentar a vida, aí sim. Aumentar a vitalidade, né? Ó. Cara, olha lá o foco ali embaixo. Atacar inimigos presos com teia. Aumenta o ganho de foco. Presos com teia. Tem que começar a prender mais a galera, né? Aumentar o dano. Plane por mais tempo. Não. Acho que aumentar mais um pouquinho a vida aqui, viu? Cura um pouco quando você executa uma esquiva perfeita. Olha só. Ó, dá pra botar isso aqui, ó. Beleza. Que usa coisas diferentes em alguns pontos ali. Opa, traje novo. Traje Brooklyn 99. Boa série. Tô usando. 2.099. Foda que gasta, né? Ah, onde encontrar? Ah, tá. Porque não tem peças avançadas. Ele gasta as mesmas coisas, né? De peças, tá ligado? Eu gastei aqui pegando um monte de traje. Olha, esse não é o único estoque. Tio. Seja lá quem soltou o Lee. Parece que curte a minha tecnologia. Não quero que caia nas mãos erradas. Você é a única pessoa em quem eu confio. Demorou. Deixa comigo. As coordenadas estão na máscara. Valeu, sobrinho. Se não somem. O que será que a minha mãe vai achar disso? Oi, Miles. Me interessa o que aconteceu com o Lee Transfer e com... Estás bem? Sim, ma. Tudo bem. Estava ajudando o tio Aaron com umas coisas. Ah. E... como está ele? Está tratando. Pois, que bom. Mami. Te veo em casa. E antes que você me pergunte de novo... Estou bem. Te lo juro. Te quero. Bora pra cidade. Vê o que tá pegando. Quem sabe eu até acho o Lee. Obrigado. Tô bom que a gente nem precisa da legenda, né? Com essas partes aí. Já devia saber que eram cultistas. É melhor reconciliar. Olha pra onde se aponta esse treco. Você vai parar eles, Spider-Man. Ele tá lá em cima. Eita porra! Rapaz! Como que ele sabe que aranha é fraca quando tá fogo, velho? Ahn... Esquive por debaixo do inimigo. Como faz isso? Eu sei por cima. Sempre vai por cima, tá? Caraca, esse maluco é muito perigoso, velho. Ele tá ferido. Terros de marcar? Rapaz... Qual é o problema desse povo? Mano, o Galeta tá fazendo uns negócios bem esquisitos aqui mesmo, né? Caraca, velho. Técnica aqui? Cadê? Dos dois lá? Acho que agora... Chance de um disparo dispositivo grátis no final de um combo corpo a corpo de quatro golpes. Cara, isso parece ser bom, né? Vai ser muito bom, até né? Poxa, isso aqui parece ser muito bom. Ah, isso aqui também vai ser bom pra gente colocar depois, hein? Pra ir atrás das coisas. Miles? Ah, tenho que ir. Foi mal. A cidade tá bem quieta. Nenhum sinal do Lee. Entendi. Ou da gangue que levou ele. Será que o Pete tá tendo mais sorte que eu? Beleza, gang. Tá de boa agora. Diz aí. A feira, lembra? Você já tá vindo? Ah, é. É hoje. O senhor Atlas, o presença aqui. Ele tem o melhor programa de tecnologia... Caralho. ...dia musical do Estado. E eu ouvi dizer que ele tá oferecendo bolso. Ai, eu tenho tantas perguntas pra ele. Já tô indo pra lá. Caralho. Ah, não tava marcado, velho? Cara, eu não abri ainda a viagem rápida, né? Eu acho. Ah, tem coisa do Brawler aqui. Podia passar aqui, né? Aproveitar o caminho. O jogo tinha falado alguma coisa ali de... Pra abrir a viagem rápida, mas eu não lembro. O que que é? Cadê o parque? Parque? Aqui, ó. Parque, aqui, ó. Renúncia de creme ali, velho. O Aré pedindo chega. É, muita hipotermia, né, velho? Nossa, cheguei do jeito mais torto possível, né? A casa caiu. Vou acertar em cheio. Tá no ponto? Meu Deus, eu vou morrer. Tentando fazer o objetivo que o jogo quer ali, velho. Em cima. Em baixo. Para de atirar em mim. Ai, ai, ai. Morri. Ai, ai, ai. Pelo que eu vi, tem que fazer essas missões aleatórias no mapa. Desbloquear aquela área em específico. Tá, era alguma coisa mais ou menos essa pegadinha aí, né? Ai, ai. Morri, gente. Faleci. E aí, Davi? Tá longe, né, velho? Mas vamos lá. Hora de chegar lá. Bom que, pô, passear pela cidade é bom demais, né? Bom que dá para a gente fazer essa... Cadê? Ai, droga. Perdi o negócio. Nossa. Tá longe pra caramba, na verdade. Será que dá para pegar aqui o barquinho ali, ó? Na ponta dos barquinhos? Não? Não? Ai, acho que... Eu acho que eu me lasquei. Não, ainda não Ih, rapaz, olha quem tá ali Ai O Spiderman vai queimar hoje Que horror, gente Vai, tenta me acertar Não Droga Caraca, mano, é muito fogo Pera aí, gente Caraca, por um fio, gente Pronto, os bombeiros podem assumir agora Exatamente O que a galera entende, né, véi KKK Ó, tem um bagulho do Prowler ali, véi O Tio Aaron tem um estoque aqui Melhor achar Tá frio, tá frio, tá frio Tá frio, tá frio E isso aí? Um quadro elétrico? Vou usar meu choque. Como? Acho que não é assim. Algo me disse que é atrás disso aqui, tá ligado? Mas... O tio Aaron colocou um tempo nisso. Eu tenho que acionar as caixas antes que ele acabe. Porra, aí tu tá querendo me lascar, né, velho? Tem outro ali. Foda que são quatro, né? Tem outro aqui. Sacanagem, tá aqui em cima, hein? Talvez... Tá sim. Ai, caraca, mano. Tem um quadro ali. Achei outro. Ah, como faz pra correr? Ah, é R2, né? Onde que era o outro mesmo? Caraca, onde que era o outro mesmo, velho? Não, não. Nem fudendo. Não era pra cá, velho? Aqui, kkkk. Acharam que eu não ia saber, né? Pior que tá 2x4, mano. Wtf. Agora que eu vi, tá ligado? Ah, tem que ser bem mais rápido, né? Deixa eu resetar então essa bagaça. Ah, fala sério, mano. Ah, aquele ali tem que ser por último, né? Verdade. Porque aquele ali é o que reseta. Tá, beleza. Agora eu vi ali, ele resetando, foi. Só que eu não sei qual que... Porcaria, viu? Pera aí. Tem 1, 2, 3... Vamos lá, fazer aí, tá o certinho, gente. Ô, meu Deus. Sobe, mano. Não sei se eu pego esse aqui de... Vamos ver, qual que será que é melhor a gente pegar, velho? Acho que eu vou começar pelo de cima. Começar pelo de cima. Começar por esse aqui. Aí, ó, aí, ó. KKK, easy. Ih, acionei todas. Agora eu devo ter acesso ao estoque. Fora que isso aqui faz ser bom, né, velho? Pegar essas paradas aqui. Hum, não, não. Será que tem esse aluixo? Top. Agora você me trouxe lembranças, cara. Meu primeiro story. Por que em Queensbridge? O Moon Turtle Arcade. Ou pelo menos era, antes de destruírem pra construir aquele arranha-céu. Eu e seu pai vivíamos lá quando éramos pequenos. Eu ficava sem moedas tão rápido. Mas o Jason me dava uma dele. Eu daria tudo pra botar nesse fliperama com o meu irmão. Mais uma vez. Saudade dele. Eu também, tio. Eu queria que o meu pai e o tio Aaron tivessem se acertado antes dele. Alice? O carro forte tá ferrado. Tá atrasado. Eu não preciso. Alguém aí viu uns ladrões que estavam a fim de perder uma briga? O que era pra puxar mesmo? Era só... Ai. Pra atirar a arma, velho Segurar o triângulo Ah, tá, beleza Triângulo, depois R1 Ops, era pra usar o chute suspenso Cara, tipo Ah, tá, entendi Ali a barrinha que aparece em cima Pra viagem rápida, gente Tem que completar várias coisinhas mesmo Pra abrir a viagem rápida no local, né Ué, outro? Acho que deve ter um estoque do Prawler por aqui Mas já? Parece que é alguma explosão Parece que ele, tipo, dá uma onda de choque Que mãe, acho que eu Tô sem aquela que faz no chão Não sei se é isso Bom, deixa eu ir ali Onde tá pedindo pra ir, né Mano Opa Acho que assim é mais fácil, gente Ai, ai Tava pro lado, era as portinhas Nossa, isso aqui foi muito de boa Mas eu tava distraído com o tamanho daquele rato ali, velho Acho que é bom, mano Acho que é bom Usar o guinagem Ai, ai Tinha que ele ia afastar os containers ali Peguei mais um Você não devia ter vindo aqui Ô, galera, galera, galera Se querem buscar, tem que ser na miúda É, uma ajuda de Celso Ah, mas eu tenho que acionar a parada, né Não faz fazê-lo Entendi Nossa, que chute na boca, velho Aí, ó Abriu a viagem rápida aqui E aí, seu pai conseguiu Meu pai? Foi o primeiro confronto entre o agente Jefferson Davis e o Prowler Tive que me esconder naquele container de carga por horas pra escapar dele Quase queria que ele tivesse me achado Nunca quis que ele se envolvesse Bom, tô feliz que você largou essa vida agora Se cuida, tio Aqueles civis precisam de ajuda Tá comigo mesmo Tá na minha hora Hora errada Então vai passear Falou Use lançamento aéreo e inimigo Ih, já era Tá bom, foram todos Tomara que todo mundo esteja bem Nossa, então dá um rolezinho, né Liberar a viagem rápida Quer dizer, eu acho que não, né É que eu tô fazendo em vários distritos aqui, né Vários distritos Mas se der uma focada, eu acho que abre rápido até Eu sei que eu deixei a minha mochila por aqui em algum lugar Beleza Ah, lembrei da mochilinha com o gato, lembra, gente? Doom Oi, Miles, e aí? Oi, bom te ver Nossa, não acredito que o senhor Atlas vai vir pra beber Talvez eu possa até ganhar uma bolsa de estudos Se ele curtir meu som Aquele episódio da escola, né Dos animes Vem aí, novas tecnologias de reprodução Vejam esse folheto Temos informações sobre contracepção preventiva Falem com os seus pais e com o seu médico Eles vão ajudar a tomar uma decisão Sim, são de graça Não esquece de se proteger Já usa a traje, pô, pra se proteger Não precisa disso, não Acho que é feito do mesmo material, né Não? Miles, que bom que você veio Ah, oi, senhor Sinclair Eu adoro ver toda essa inovação a mil Ah, ficou sabendo do clube de química? Estão substituindo a senhora Ferguson Enquanto ela se prepara pra mostrar o novo drone de robótica Ela tá atrasada Vai ser no palco principal Ah, claro Eu vou tentar assistir Aproveita o show Valeu Até mais Pior, né Cadê a barraca de pastel Caldo de cana Que vem? Ai, se não é o Morales O mestre da música E aí, delícia Você veio ver o representante O senhor Atlas É, com certeza Soube que você vai pra tenda dele Bela tenda de astronomia Valeu Faça aqui depois Eu fiz um modelo de Saturno em 3D Mas saca só É bolo Eu guardo um pedaço pra você Valeu Que bosta Olha o Sparse aqui Oi Você veio Valeu Eu quero falar com ele Sobre O programa de física Computacional Recebemos o registro de pessoa desaparecida O que houve? Bom, então A gente não sabe Ela foi pegar uma coisa no carro E aí Uf Não voltou mais Eu ouvi duas palavras Pessoa desaparecida Então tem sim Vai lá A gente Guarda lugar Pipipipipi Eu tenho que achar a diretora Talvez dê pra saber mais Qual é o que eu tenho que ir Véi Aqui ó Tá ali Deu um jeito de se aproximar da diretora E do agente Mas como mano? Será que ele pode dar uns pulo aranha aqui não? Ah, acho que por aqui vai Ainda bem que ele não exagerou nos pastelons que a mãe dele falou Eu tenho Eu tenho Ela deixou o celular Tá desbloqueado? Viu alguma mensagem ou coisa do tipo? E aí Tô sentindo forte? Isso Boa O bonequinho do Homem-Aranha ali Vamos lá Só notificações do monitor de exercícios Tá contando os passos dela onde quer que ela esteja Os alunos adoram a senhora Ferguson Tomara que ela esteja bem Achei ela, por favor Vamos fazer possível A senhora Ferguson sumiu 72 horas né gente Com a dupla Cara, é muito bonito né Quando dá um close assim no traje do Homem-Aranha né Caramba Iniciando chamada TTS com Hayley Cooper Miles, o senhor Atlas chegou Vai demorar? Ai, mano Eu tenho que achar a senhora Ferguson antes Vou assim que der Ele tá distribuindo os papéis de inscrição pras bolsas Pega um pra mim? Vou fazer melhor Te mandei um link Ai, valeu Boa sorte E vai logo É melhor ser discreto Ah, sério? Oi, Miles E aí Genki Você pode esperar? Não Eu tô com o senhor Atlas aqui Falei pra ele que você faltou Por causa de um trabalho voluntário E ele pediu pra ligar pra você Você pode falar agora? Valeu Genki Mas eu tô bem ocupado agora Ele tá aqui senhor Atlas? Eu sei que você tem um voo agora Genki Oi, Miles? Ah, sim Oi Você tá sussurrando Tá ocupado? Ah, não Eu dou um jeito É o que eu faço Ótimo Soube que você tem interesse no nosso programa de tecnologia musical Me conta sobre você Qual é o seu hobby? O hobby? É... Aqui é o do Batman Eu tenho 12 músicas Mas tá difícil de arranjar tempo ultimamente O Genki me mostrou um pouco do seu trabalho Muito bom Especialmente a sua música Swing Qual foi a sua inspiração? Ah, é Eu tava só num balanço um dia E fiquei pensando A música meio que surgiu na minha cabeça, sabe? Interessante E pode me dizer o que é importante pra você na vida? Ajudar as pessoas quando elas precisam Ser confiável Fiel Saber que as pessoas podem depender de mim Que interessante E por fim O que você acha que seria bom pra nossa escola? Eu não desisto E é... Eu sempre quero fazer o que é certo Eu não vou te decepcionar Que legal Bom, Miles Obrigado pela conversa Aqui foi o suficiente Obrigado É... Quer o meu e-mail pra gente manter contato ou... Isso Podia ter sido melhor Talvez dê pra voltar pra BBA A tempo de conhecer o Sr. Atlas pessoalmente E esclarecer tudo Tá bom Agora que esses caras já eram Vamos ver até onde o sinal leva Como disse Não leva para o Sr. Atlas pessoalmente O que é rápido que eu dei alguma coisa sobre o RTX 35? É o mesmo bloqueio que fez Ai, ai Droga, gente Essas portas porcaria, né? Esse sinal vai levar até o monitor da Sra. Ferguson Isso já não é por mal? Não testa a minha paciência Ela tá ali Esse vidro parece bem frágil Eu te ajudo Você tá bem? Eu tô Mas quem são essas pessoas? Como sabem que eu trabalhei pra RAND? Vamos tentar entender quando a gente não tiver no meio de um sequestro Você vai morrer Isso aqui é secundária, né? Dá pra zerar sem fazer? Será que faço? Não Billion Está fora Obrigado 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 eu acho que eu tô gostando de barulho tá estragando a minha operação caraca velho a sua operação envolve sequestro, você acha que eu vou deixar barato? esses cara desse socão aí mano, cara tem que usar o parry velho, tem que lembrar disso a sua operação envolve sequestro, você acha que eu vou deixar barato? sai da frente você não quer isso, quer? vou te pegar de jeito Spider-Man vai não ai ai caramba ô meu deus maluco chato vai as teias não vem Spider-Man quero ver ele pegou alguma coisa moscou dançou ops errei errei ufa tá tudo bem eu acho eu não acredito você acabou com ele sozinho? faz parte do meu trabalho pronta pra ir? você tá pensando em me carregar? claro, eu já carreguei outras pessoas só se você me prometer que se eu vomitar em você, você não vai me processar eita eu prometo que eu não vou, mas tenta avisar antes que nojeira velho pensa ai graças ao Spider-Man nossa querida professora, a senhora Ferguson está segura, sã e salva pra mostrar nossa gratidão eu agora declaro o Spider-Man o herói oficial da Brooklyn Visions uhuuu yay você é sempre bem-vindo aqui, Spider-Man obrigado agora de volta pro pátio a gente tem que fazer a demonstração de robótica não muito tempo oi Miles eu agradeço a sua dedicação à entrevista mas dava pra ver que você estava ocupado com coisa importante o senhor Sinclair falou muito bem de você e a diretora Evans também então que tal a gente se encontrar no campus essa semana show de bola ficou tudo bem gente dai jobo ficou Genki olha aí falando Genki ó você pode experimentar o novo o que? file estudantil já pode fazer isso ai né parece que acho que é umas missões não consigo fazer isso sozinho específicas secundárias aqui mas que parece ser bem legais né mas tem ali trocar pro Peter também é verdade se eu posso fazer as missões lá porque estou de boa aqui com o Miles também mas tem que ficar tem que ficar jogando com os dois né se não traje espetacular do filme véi espetacular 2 ah esse aqui é massa poxa esse aqui é massa véi não é por nada não tem que ficar quem gasta né tem umas pecinhas aí mas vamos lá cough esse aqui véi na moral turururu grupro de modificação de trás dá acesso a 2 modificação de grupo uma modificação pro grupo deve ser ativado mas ela pode ser trocada a qualquer momento ah então beleza ahn cura um pouquinho quando esquivar cura um pouco quando parar Vai esquivar, né? Droga, acabou as peças avançadas já. Vamos ver aqui nas técnicas, gente. Nas técnicas compartilhadas. Segure... Mas isso aqui a gente já não tá fazendo, velho? Ou só quando tá com teia? Só fiquei na dúvida. As habilidades são parcialmente recargadas após uma esquiva perfeita. Isso é bom? Cara, acho que eu vou botar isso aqui pra recargar mais rápido. Ok, vamos ver qual que vai ser o próximo. Pressione L1 e bolinha de novo durante um golpe vendo para jogar os inimigos no ar. Ah, cara. Bom, bom. E aí, Kaisaki? Querem ir no baile, gente? Pra ver as meninas que vão no baile? É, acho que eu posso trocar por Peter mesmo. Caraca, parece que era um cachorro, velho. O que rolou? Ah, tá bom. Eu quero chamar um cara pro baile, mas... Ele... É especial. Eu não queria dar só flores ou chocolate. Eu tenho umas telas e queria colocar uma mensagem nelas. Mas deu ruim com o gerador. O cara de quem eu aluguei não responde. Mó golpe. Acho que eu posso ajudar. Valeu. Mó golpe. O cara que ele quer chamar é nada mais, nada menos que o Miles Morales. Esse bebê é nosso. Você deve entender. Não é assim que se aluga uma coisa, não. Ninguém vai me intimidar. Ah, aqui, ó. Quadrar. Esse aqui que eu queria fazer. Ninguém vai me intimidar. Mexeu com fogo pra se queimar. Apareceu o seguro, o perigo. Aí, tá me tirando, mané? Isso aqui é muito legal, cara. Deu ruim pra você. É cheiro de gambá? Esse pessoal já era. Vou ver como tá o vendedor. Ai, velho. Olha ali, velho. Valeu, Spider. Que é isso? De nada. Um cliente seu pediu pra eu investigar um atraso na entrega. Agora eu já sei o que foi. É, sobre isso. Eu queria muito entregar essa coisa, mas aqueles idiotas já estragaram tanto. Se der pra recuperar, vão ser semanas de reparo. Se importa de dar a má notícia por mim? Deixa comigo. Melhor ligar pro VJ e dar a má notícia. Tá mal, boa notícia. Bom? A notícia é que... O gerador já era. O gerador já era. Era. Tá. Eu ainda tenho algumas... Ideias. Volta pra cá. Eu pensei em outra coisa. O gerador já era. Mas será que a BV não tem um de reserva? Os geradores ficam no terraço. Mas eles são potentes demais pro meu equipamento. E a queimar um fusível? Só se a gente achar uma coisa com menos energia. Eu capto a frequência de baixa voltagem. E seus poderes elétricos dão conta do resto. Na teoria. Vale a tentativa. Ou... Vale o choque. Eu tenho um amigo que ia amar essa piada. Né, whatever? Pois vocês falam de mim, velho. Só tô no clima do jogo. Ai, velho. Achei um gerador. Mas tá desativado. Viu? Acho que vai dar certo. Dá aí o seu... Choque especial. Ai, ai. Tá no modo qualidade aí. Tá no modo qualidade. De piada. Modo pra sódia. Tá com a voltagem necessária. Agora é só levar pro térreo. Boa! Sabia que ia conseguir. E se eu ligar esses pontos de energia? Rapaz. E aí, não foi não? Ah, porque tem mais, né? Nossa, aqui tá me lembrando Fallout 4, mano. Não sei por que. Mano, eu podia ganhar muito dinheiro com esses poderes de choque, né, velho. Mas que desgraça. Essa areia não tem equilíbrio, porra. Mas... Mas que lugar lixo, mano. Que desgraça. Eu não aguento mais. Eu não suporto mais isso. Boa! Acho que eu devia virar engenheiro elétrico. Primeiro e último dia. Sim. Muito obrigado mesmo. Podia se chamar de... O espetacular... Spider elétrico. Valeu. Mas só Spider-Man tá de boa. Ah! Eu recebi uma mensagem. Ele tá vindo. Ah! Espera um pouco aí. Eu ainda quero sua ajuda. Se esconde! Cara, pior que... Tinha um Homem-Aranha brasileiro chamado Paulo. E ele tinha poderes elétricos. Aí ele fundou a empresa Eletropaulo. Eu acho que falhou, né? Não sei. Nossa, mano. Podia se inspirar nesse Homem-Aranha brasileiro. O VJ mandou mensagem. O quê? Um quadro branco? Poxa, por que o chat tá hostil? É verdade. O Ricardo Eletro também. Não, mas não era o Ricardo Eletro? Ah, pera aí. O Vindou o Rick lá, mano. Ele me ajudou com essa equação no nosso primeiro encontro. Sessão de estouros. Encontro de estouros? Spider-Man, é a primeira pista. Pode virar o quadro. Nossa. Olha, seta de thumbnail, velho. Então eu vou por aqui. Tá bom. O que é isso? Ah, é o fim. O filme que a gente viu no nosso primeiro beijo. De aparelho, protetor labial e tudo. Mesmo assim, foi o melhor beijo. Spider-Man. O cartaz tá preso. Pode puxar ele? O VJ deve estar no pátio. Hora da grande surpresa. Senta aí e pega uma pipoca. VJ? Essa coisa toda é a sua cara. Eu sempre soube que você era especial. Sorte a minha que você é o meu cara especial. Eu te amo, Lucas. Você... Você quer... Então, né? Não é bem isso. E agora? O que a gente pode fazer? Acho que dá pra eu ajudar de algum jeito. Quer ir pra casa? Jogar FIFA? Eu tenho que usar o raio em cadeia. Ah, o nome do filme. Ó. Ah, VJ, é claro. Com blazers combinando? Demorou. Essa foi por pouco. Spider-Man! Vem cá pra eu te agradecer direito! Valeu por tudo que você fez. Ah, caramba. Você meteu o Spider-Man nisso? Melhor dia da minha vida. Tudo pelo amor. Tô feliz por vocês. Aproveitem o baile. Tipo... Ué. Mas não tinha um monte de ícone. Eu achei que a gente ia fazer vários. Era só escolher um, então? E fazer? Pegadinha de veteranos. Ó, quem perguntou se dá pra trocar pro Peter? Eu acho que dá. Deixa eu ver. Eu já te ligo. Acho que é a primeira vez que eu troco. Ah lá. Falaram que o Lance foi sequestrado. Aquele Lance? Ah, ele pode estar em qualquer lugar. Quem levou ele? Nem imagino. Mas só você pode achar ele. Ah, não é a coisa mais maluca que eu fiz essa semana. Eu topo. Aí dá pra fazer as mesmas missões? Achei que seria diferente, pô. Já que é na escola, é melhor fazer com mais... Ou será que já troca? Na hora. E aí, Pete? Tá pronto pra vir pra fundação? Claro. Eu quero ver o que você anda aprontando. Maravilha. Tô louco pra te mostrar. Opa. A MJ tá me ligando. Vou atender. Até mais. Oi. Como você tá? Tô bem. Acabei de falar com o Harry e o lance da fundação parece interessante mesmo. Calma aí, gente. É que quando eu troquei, quem atendeu a Liga Zero, o Miles, aí bugou e... É, o jogo aí eu acho que não pegou as trocadas muito rápidas aqui, véi. Ih, rapaz, olha lá. Caguei o bagulho, véi. Eu descobri umas coisas também. Olhei aquela tecnologia que a gangue usou pra mexer na transferência de prisão. É uma coisa nível DARPA. Pois é, não tá por trás de... Vários recursos. O Miles acha que viu o líder. Um cara com pinta de caçador e um colete de pele. Interessante. Vou continuar olhando. Se eu colocar essa história na primeira página, vai ajudar a achar eles logo. E talvez salvar o meu emprego. Então, né? Acho que eu caguei um pouquinho aqui a... Deixa eu trocar de novo pra ver. Agora que não tem conversas. Chef Clark, tá tudo bem? Vamos demolir um hospital que foi danificado durante o ataque do Sandman. Mas tem muitos destroços atrapalhando os técnicos. Se você puder, use as suas teias pra estabilizar o prédio enquanto eles trabalham. Pode deixar. Tô tudo bem. Vamos continuar até você vir. Tá, aí eu acho que... Ah, tá. Então. Vou desbloquear aqui, ó. Tá vendo que lá tá com o símbolo do Miles? Aqui. E aqui tá do Pete. Do Peter Morales. Ó. Agora misturou tudo, né? Ai, ai. Ai, se eu colocar isso aqui, essa missão requer outro personagem. Eu gostaria de mudar. Aí, ó. Ah, então beleza. Tá isso, gente. É isso. Assim que funciona, então. Entenderam? Uh! Nossa Senhora. Ô, cara. Ô. Spider-Man. Ajuda a gente. Tá tudo bem? Les. Ele foi sequestrado perto de Midtown. Essa voz. Vocês não têm um jogo importante contra eles amanhã? Olha, essa é a questão. Eles explicaram nesse bilhete. Se está lendo isso, você provavelmente é um projeto de cientista da BV. Mas vai ter que chegar no nível de Midtown. Pra resolver nosso quebra-cabeça. E salvar o Lance. Mas não se preocupe se não conseguir. A gente vai deixar ele bem bonito pra aparecer na frente de todo mundo. Boa sorte. Aqui vai a primeira pista. O barco já partiu. Mas se por você ele for guiado. Nossos quebra-cabeças você terá solucionado. Ih. Vamos fazer outra missão aí? Quase certeza que esse bilhete indica o prédio Stuart. Mas não dá pra acessar o telhado. Entendeu por que eu te chamei? Sim. Eu vou investigar. Uau, mano. Aquele RG não devia ter segurado a porta pra ele. Não sabia que ia ter o charada nesse jogo. O prédio Stuart. Por que a garotada de Midtown levou o Lance pra lá? Você já achou ele? Ainda não. Oh. Mas eu queria saber. O que o prédio Stuart? Alguém da BV ganhou uma competição de robótica contra o Midtown. No Stuart, robótica e engenharia no ano passado. Midtown perdeu. Parece que Midtown não gostou nada disso. Você irrita ainda mais quando a gente pegar o Lance. Ah, o RJ deixou outro bilhete. Ok. Pra eu achar o Lance, eu tenho que usar a luz UV no mural de algum jeito. Ah, tá. Tem um espelho ali. Espelho aqui. Onde é que eu vou dar o ângulo desses raios? Legal. Aquela caixinha velha não deve se incomodar com um tapinha carinhoso. Lensagem oculta. Sabia. Nós, artistas de cor, gostamos dos mesmos assuntos. Pra achar a próxima pista, todos no Ellen Band juntos. Artistas de cor. A Hayley é especialista em arte. Vou ligar pra ela. Soube que você tá procurando o Lance. Achou ele? Ainda não. Meditão tá dando trabalho. Mas eu queria a sua ajuda. Vou mandar uma foto. Artistas de cor, mesmos assuntos. Hum. Tem murais de artistas de cor na Rodney com a terceira. Mas eu não sei o que é Ellen Band. Valeu, Hayley. Te devo uma. Não esquenta. Mas eu sempre topo um cafezinho. Pode deixar. Partiu. Bom, parece que é tranquilo. Acho que eu não vou me ferrar muito não pra resolver isso aqui. Ai, ai. Ó, tem um espírito aqui. Um espírito lá. Vários murais aqui. Deve ter outra mensagem oculta em um deles. Como tá indo? Eu vou achar o Lance logo, logo. Eu acho. Meditão escondeu mensagens nos murais da cidade. Agora eu tô entre a Rodney e a terceira. Tentando achar a próxima pista. Na onde fica a pintura do Ender Zalabend? Não, não faz sentido. Zalabend? Meditão mencionou ele na pista. Quem é? O prodígio artístico da BV que virou pesquisador no Museu de La Vé em Paris? Meditão deve estar com inveja por não ter um aluno assim. Cara, aqui tem muito espelho, velho. Aqui tem muito espelho, velho. Rapaz. Aê! A competição tá acirrada, mas suas táticas são do passado. Logo, os melhores da região terão triunfado. Oi, Hayley. Tenho outra pista pra você. Mandei uma foto. Vamos usar bruxo. Hum. Melhores da região. Se for sobre outro mural, você pode... Pode dar uma olhada em North Williamsburg. A BV e Meditão não jogaram xadrez lá semana passada? Sim. Fase regional. Deu empate. Eita, tão falando em gringo ali, velho. Eita, tão falando em gringo ali, velho. Ainda bem que o Spider-Man tá do lado da Brooklyn Visions. Bandeiras vermelhas e azuis? Será que tem dois caminhos? Eita, priula. Agora acho que eu me ferrei, hein, gente. Mano, onde é que eles arranjaram todo esse equipamento? É impressionante. Tipo, muito impressionante. Eita. Tem alguém ali dentro. Ai, ai, ai. Olha lá. Então tem dois caminhos. Meditão mandou bem. Eles se dedicaram bastante a isso. Mano. Bom. Vamos no azul. Primeiro. Sei lá. Dá pra ir nos dois de uma vez? Esse aqui não dá pra girar, né? Mano. De Main Street? A Main Street tem vários lugares. Preciso de mais informação. Pera. Por que o segundo não acendeu? Deve ter mais coisa aí. Ih. Devo... Ah! 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 Ah, vai ser tranquilo, pô. Easy. Cadê o Kaique que foi cagar achando que ia demorar, tá aí, voltou, ó, vai perder aí. Ai, ai. Hum. Lêncio Leão, é hora de ir pra casa Um de vocês deve ser o RJ Spider-Man? Não vale, a Brooklyn Vision Trapasseou Nossa, Spider-Man? Acho que a BV não ia dar conta Sozinha Caralho, mano Querem afundar as crianças nas Dorga mesmo, né Tiraram logo o Leão do Proédio Caralho, é assim que eles querem ferrar com a galera lá, né Pra eles voltarem tudo na droga, eles vão vencer também Ah, vou devolver lá Porque se os outros viram tudo maconheiros, eles ganham as competições tudo, né Não vale é isso, cara Peraí, véi Eu vou ter que ver isso aqui Aproveitar e vou dar um save aqui Ai, ai, ai Olha isso, cara Que coisa bizarra, mano Ai, ai, ai Olha aí Ai, cara Olha isso, gente Pelo amor de Deus Nossa, fica 30 FPS Modo foto, né Gente Tava meio empoeirado Acho que ele precisa de um banho Enfim, volta logo A gente tá pronto Eu tô indo Ele balançandinho ali, véi Peraí Nossa senhora Não, peraí Tá no lugar mais legal, véi Acho que ele vai lá na torre dos vingadeiros, véi Tá muito longe? Tá Ai, véi Aqui, ó Agora Agora Acabou Ai, caraca, mano Deixa eu sair da frente Ai, cara Muito bom, mano Modo personagem Aqui dá pra mexer um monte de coisa aqui, né, véi Nossa senhora Dá pra trocar o traje, né Ó, uma Precisão, não sei o que é isso Precisidade do herói Tirar o herói Ah, só meu leãozinho também Ai, véi Ó Nunca mais vamos ter um modo foto que nem do Gostinho, não, mano Aquilo ia ficar tão bom, tão fácil Qualquer Coisinha que você mexia Já ficava muito bom, véi Por que não tem mais, véi? Aqui tem uns efeitos aí Ah, não tinha um que era dos quadrinhos lá, véi? Tinha um traje dos quadrinhos também, né Que era bem massa Realmente aqui vai ter também Peraí Ó, no console também Ai, ai, ai Tá, vamos lá entregar o Proard, gente Lance O Lance voltou Valeu, moço Obrigado pelo exubi Vai ter um sabadaço É, acho que completamos a missão secundária Ah, não, ainda tem aqui, ó Ajude a criar o melhor vídeo de recrutamento da história da escola Ah, pior que tá legal as missões da escola, né, véi? Vamos continuar nessas missões aqui? Eu não sei se... Deve ter um fim, né Não é possível, tá ligado? Ô, meu Deus Será que tá legal, tá ligado? E ó, a gente pode liberar a viagem rápido aqui também Tá, mas isso aí é outra missão, né Ou não? Ou tem a ver com isso aqui? Acho que não tem a ver não É Tá em capítulo? Tá preso em um telhado Não sei Olha o prédio alto no canto nordeste do campus É dividido em capítulo esse jogo? Não sei Mas Estamos no começo No começo ainda Tô fazendo a missão secundária aqui Quase se entregou, né? Foda Aí é foda O drone deve estar aqui em algum lugar Tô ouvindo uns choquinhos Cara, acho que dá pra voar em cima disso aí, né Virar o aranha verde Pera Aonde? Deslize para equipar a câmera Ok Passarela Mano, não é daqui não, né? Não entendi, mano Achei que ia usar o drone pra tirar a fotinha Ah, tem uma Não sei se é aquilo ali, velho Eu tenho que fotografar um lugar muito específico Ah, tá É dali mesmo É dali mesmo Tá Visão geral do campus Ah, aqui mesmo Nossa, foto mal longe Mal posto Perfeito Olha essa composição E essa iluminação Você tem um bom olho pra isso Consegue tirar mais umas? Uma foto de cada um dos outros prédios mais altos do campus seria ótimo Ei Beleza Parecia muito falso elogio Ir pros prédios altos Tirar umas fotos Eu posso fazer isso Mas até onde vai esse campus aí Que eu não tô ligado Aqui é aquele prédio de conta? Ou aquele? Aqui Acho que isso aqui nem conta Ah, tá marcado Ah, então beleza Achei que o jogo ia me lascar aí E deixar eu me virar Esse jogo é bonzinho Sério, essa foto vai ficar uma merda Oh Departamento de recrutamento Esse projeto faz parte do vídeo de recrutamento do clube de audiovisual Se essa foto não impressionar os novatos Eu desisto Os estudantes do campus vão amar Ótima foto do pátio Melhor lugar pra almoçar sem dúvida Tá Eu só esqueci que a gente precisa tirar foto de estudantes na própria rotina Ô porra Só três fotos dessas e tá ótimo Você dá uma pata e já quer as outras sete Queremos tirar foto da equipe de esportes Do clube de drones e da estupro Ah, cara Não é possível, mano Aí é foda, hein Aí é foda Clube de drones e equipe de esportes Nossa, eles têm equipe de esportes Seca Estufa Ah, dessa vez eles não estão mostrando não, velho Clube de drones Mas tipo assim Tá um localzinho aqui pra gente tirar foto, né Ah, tá Saiu a galera do esportes ali, né Que bom pra você Essa aí é doença Ué, Dante, já foi, já, fi Só precisa achar os outros locais Deixa eu ver se nó Aqui já mostra Só marcar, ó Ah, não sei se aquela ali é fora da Da missão, tá ligado Ah, o clube de drones Será que eu vou ter que ir lá embaixo Ó, boa foto dos drones em ação Você captou os movimentos deles perfeitamente Eu nem tirei os motos dos drones Ai, ai, ai Tá bom, né Vai, ai, ó É grande pra caramba esse lugar, velho Perfeito Um dos meus cantinhos pra pensar preferidos do campus As plantas são ótimas companhias Ei, enquanto você tava lá em cima eu fiquei mexendo no drone A câmera ainda tá estragada Mas pelo menos ele ainda voa Só mais um favor É a última coisa que falo Não é possível Consegue fazer um tour do campus em uma tomada contínua do ar? Pode nos encontrar no telhado pra começar Pode deixar Vai ficar bem legal Não é possível Não é possível Porra, mano É uma puta falta de sacanagem isso aí, viu Podia chutar eles daqui de cima Você pode se balançar ou deslizar De qualquer forma Vamos deixar a filmagem fora do chão No ar Isso aqui Lá vou eu Ai, mano Com o que é, Zé? Nossa senhora, velho Que desastre Não vai ficar legal se eu pousar no meio Pronto, é Caramba, é Daqui a pouco ela vai pedir pra passar Nas barraquinhas de cachorro quente lá Você pode se balançar ou deslizar De qualquer forma Vamos deixar a filmagem fora do chão No ar Isso aqui Ah, tá Não preciso necessariamente usar as Lá vou eu É muito rápido Opa, por ali Acho que ainda Ainda tá contando, né Ainda tá contando Vambora Deu? Extraordinário Valeu por dar um jeitinho Só levou um dia Ele deu uma afinetada no final, hein? Esse vídeo de recrutamento Vai se destacar mesmo Você não deve topar fazer Dez horas de edição Pra mim, né? Ah Melhor deixar isso Pra um editor profissional Meu Deus, cara Aí, liberou a viagem Rápida, pelo menos Só levou um dia Ó Acho que acabou Pelo menos por enquanto Vamos ver É, né? Mais fácil ser vilão mesmo, né, cara? Oi, Hayley E aí? Lembra que você ajudou O pessoal da Brooklyn Visions? Eles fizeram um presente De agradecimento pra você Que fofo Mas o Spider-Man Não aceita presentes Só abraço Ha, ha Abraços são ótimos Mas acho que esse presente Vai ser útil Passa lá no jardim do terraço Quando você puder Ah, agora eu quero ver Pelo menos, né? Pô O mínimo, né? E aí, galerinha Como é que vocês estão? Eu recebi o e-mail Mais fofinho de todos hoje E queria compartilhar Olha o Proherd ali Cara Danica Eu sei que você anda Analisando grandes histórias Mas se tiver tempinho Eu ganhei o traje, velho Spider-Man América? Ah, da hora! Você me deu direitinho Ah, lá, velho A Brooklyn Visions é demais Spider-América Vou sentir saudade daqui Quando for pra faculdade Traje poricua Poricua Sei lá É, ok Valeu a pena Eu acho Né? Bom Vamos lá Apagar um incêndio também Ajudar Qual que é a missão? Fazer o que? Remova os escombros No hospital Para a equipe Do chefe Clark Ah, pô Então vamos lá Ela era bem pra cá Que eu tinha que ir Mas Uh Top Caraca, velho Fica muito rápido Mano, que isso Oh, Tony Hawk Só no corrimão Podia ter um tunelzinho de vento Né? Pra gente ir acompanhando A ponte aqui Uma velocidade bem Pior que tem Aí sim, cara Pô, os caras tão ligados Né, velho Faz total sentido Isso, né? Muito top Nossa, velho É muito legal Se mover por aí, né? Com o miranha, né? Capila, meu Deus Top de mães Parece que é um cristal De memória do Marco Que o Miles me falou Eu vou dar uma olhada Cadê o cristal? Pera pra tá aqui Ah, tá aí embaixo Ixi, pior que Jogamos um monte Com o Miles, né, velho? Onde vocês podem passar Nas minhas costas? Poxa Tá com os poderes E mal da hora Do Miles lá, velho Nossa, tá mal E agora, gente? E agora, hein? Eles não desistem A gente dá um jeito A gente dá um jeito Não pode Não pode ficar muito tempo Com um, né, cara? Tem que ir alternando Bastante, ó Melhor planar com o miranha Ou com o Batman? Nossa, pior que o Batman Nem lembro Mas no miranha Parece ser muito mais rápido, né? Eu achei eles E eles estavam me esperando Um todo tipo de arma Onde foi que eu me meti? Armas? Seja lá quem for Com certeza se preparou pro Marco Show Tá, vamos continuar Pra onde estávamos indo É nóis Fazendo sonho do arinha É melhor fazer com o Miles Por causa do choquinho Mas, cara Eu acho que qualquer coisa É melhor fazer com o Miles Na moral Miles é muito mais Pelo menos nesse começo aqui Ou também se for comparar Da DLC Com o jogo base O Miles é muito mais forte Muito mais Versátil Digamos assim, né? Mas vamos ver Vamos ver Mais pra frente Pelo menos por enquanto Ainda Né? Tá aqui que eu tenho que fazer aqui Talvez conversar com o cara Ai, ai A gente colocou os explosivos Em quase tudo Falta a última área A equipe de demolição Tá lá Quatro pessoas Eu acho elas Fica com o rádio ligado E não deixa ninguém Tocar no detonador O Spider-Bot consegue Buscar mais rápido Que eu Hora de dar seu show Amiguinho Deixa o Spider-Bot orgulhoso Quer ver o Spider-Bot Agora Pra deixar aqui no cenário Ó Beleza Eu acho as pessoas E o Clark Resgata elas Tem alguém aí Puxando a T Ai, ai Bonitinho nada Credo Ih O cara não gosta de tubarão Tá ali Aquilo é Um robô? Oi, é o Spider-Man Eu passei a sua localização Pro resgate Eles vão chegar aqui Rapidinho Vai ficar tudo bem Spider-Man Obrigado Oi, Clark Recebeu a localização Que eu mandei? Nossa equipe já tá aí Obrigado Esse Clark parece o Hank O Spider-Man tá aqui Vai ficar tudo bem Eita, porra Ai, o Peter tomou susto Que bobo Como que ele tomou susto Com um negócio desse Ai, cara Ele é foda Eita Povo Nem fodendo Porra, mas Quem tem anacronofobia Até de robozinho Bonitinho Fofo Assim Nossa Eu vi no Twitter Eu até pensei em marcar o churrasco Eu pensei Ah, mano Vai que ele Sei lá, né Mas é um brinco Um brinco Que parece uma aranha Do tamanho da orelha Vocês viram Isso aí Você prende na orelha Véi Tá pensando Alguém fala Meu Deus Um aranha Dá uma chinelada Em vocês Não consigo segurar muito mais Pelo amor de Deus Obrigado A ajuda tá vindo O resgate já sabe onde você tá E vai chegar logo Vai ficar tudo bem O churrasco joga Spider-Man Tá jogando esses dias Valeu Oi Clark Você vai receber outra localização Já já Recebi A gente vai pra lá Assim que resgataram Assim o Roblesque Como são os exercícios De respiração Eu acho que eu vou agora Deve dá pra explodir isso Ah Spider-Bone Spider-Bone Fazer o jogo do Spider-Bot Né gente Fala aí Ai A minha perna Eu acho que tá quebrada Você Calma aí Eita O resgate já vem Tenta não se mexer Eles vão te tirar daqui logo Tá bom Valeu Spider-Man Acho que eu tenho que subir Caramba É hora de testar o meu novo aprimoramento Eu juro que esse meu seguro Não cobre isso Ué Aí sim Cara Eu perdi um pouco aí O fio Aqui Inseto no ouvido Quem tá com inseto no ouvido Spider-Bot usa ar comprimido É Para alimentar o jato e salto Quando a reserva de ar estiver vazia Até Aí Clark Você recebeu a localização Que eu te mandei Tô indo pra lá Só tem mais uma pessoa lá Pode deixar Eita Caraca Sincronia é alegria Ai ai Meu Deus pra onde que eu vou Tá falando do teto Tá falando do teto Agora foi Socorro 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 Eita Aguenta aí Deve ter tração pra tirar ele Eu tô preso Me tira do quê? O resgate tá a caminho Você tá bem? Eu tô Mas eu vi alguém ali na frente Há alguns minutos De jaqueta roxa Vai lá ajudar também Oi Clark Eu acabei de te mandar Outro local Mas Um cara disse que ainda tem mais Alguém preso aqui Sério? A gente não tá dando Por falta de ninguém Mas se você achar a pessoa A gente resgata Pode deixar É o tio do Mais um tá de roxo Eu vou fazer umas manobras A gente pegou tudo Que vale a pena Se a gente continuar cavando Esse lugar todo Vai desmoronar A profecia diz que não A gente não vai morrer hoje É seu A seguidora da chama Então começa com o que há nele A seguidora da chama? Quando eles acabarem com o desertor A gente cai fora Os explosivos vão enterrar O que sobrar deles E da evidência Eu não reconheço eles E o intruso que tá besbilhotando por aqui? Ele não vai parar todos nós Continua procurando suprimentos A gente vai precisar Nos próximos dias Você decepcionou a chama Ah que bonitinho O que eles estão Ai droga Eu não disse nada pra polícia Juro Nunca nem falei da chama Eu só Queria cair fora Então você devia lembrar Que a gente sai do mesmo jeito que entra Vem lá Vem lá Nossa que da hora Uau Vem Achei que a aranha Que ia tentar dar um jeito Só ficar distraindo Mas foi muito louco Essa entrada dele Cara Que isso O que? O que? O que diz a profecia? Eu vou lutar pra sempre Morrer se aterrado Crescer quatro braços E virar uma aranha gigante Eimar com os outros indignos Só isso? Ai tá bom né Anda Mais alguém ouviu isso? Cara é As missões secundárias Essas aqui né Por enquanto tá legal né Eita Tá todo mundo bem? Tipo tirando você Porque eu tô te dando uma surra A gente tá muito melhor que você Será? Ai 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 E eu tô lascado Queria tirar a arma da galera lá de cima Acho que eu não consigo mirar lá Ai 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 Desgraça Ops Quase Quem pediu pra eu descer? Quem pediu pra eu descer? Você? Então toma Um show de rouca Do miranha Ué Esse poder Ah tá Oxi 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 Quem é? O que que você tá fazendo? Aí tá você Nunca gostou que eu fumasse Yuri? Me chamam de Rafe Os bandidos pelo menos Cara acho que era pra eu lembrar né Aonde você se meteu? Era pra eu lembrar gente Desculpa gente Não lembro Ah lembro da mulher gato lá Cara pior que porra sabe Tá ali Tá ali em algum lugar Parece que ele foi embora Depois do que aconteceu com o Hammerhead Achei que ela só ia precisar de um tempo Um policial do primeiro jogo Mas voltar com aquele traje E o nome de Rafe Vou ficar com um olho nela E outro nesses cultistas Tá Mas a mulher gata eu lembro Eu preciso de mais olhos Cabelo branco Então tá aí Rapaz Acho que eu podia ter jogado o jogo Antes mesmo hein Achei que Sei lá Ah da MJ eu lembro Que eu falei com a Glória E o Festa vai mandar um caminhão De doações pra casa amanhã Pro resto das coisas também Ai acho que eu não vou conseguir Ver tudo até lá Será que dá pra cancelar? Eu prometo que eu mesmo Vou fazer as duas Ops Ai olha o trânsito Ninguém vai dar arma No pronto-socorro hoje A foto ficou boa Spider-Man Manda pro jornal dos alunos Os spiders não são os únicos super heróis de Nova York Levar os alunos pra aula na hora É um dos maiores poderes que eu já vi Ops Nossa Eu tava pensando que lugar era esse Desculpa Gold Mas também não pode chamar o Homem-Aranha de Homem-Aranha Tem que chamar de Spider-Man Tem que chamar o Lagarto lá de Lizarde Que perfeito Você veio E você me disse que era uma empresa iniciante É eu tava pensando em algo menos Assim Mas o meu pai insistiu Ele que cuidou de toda a parte burocrática Peter Parker Então Gosta do que vê? Bem diferente daquele chiqueiro onde o Otto largava você E agora que temos você a bordo Esse lugar vai operar a todo vapor Rapaz Pai, o Pit ainda não sabe se vai participar Sério? Mas eu vou apresentar o lugar Aí ele se decide Tudo bem Sabem Ver vocês dois juntos de novo Pois é Desivirtam-se Pegue o seu cachá Partiu explorar A primeira coisa que eu quero te mostrar tá lá embaixo Harry Esse lugar Né? Meu pai exagerou um pouquinho mais do que eu gostaria Como você? Ele fez tudo enquanto eu ainda tava em tratamento Mas depois eu mudei umas coisinhas Tipo o que? Financei projetos de pesquisa Criei um conselho pra manter a gente no caminho certo E alinhei as pesquisas com a nossa missão De curar o mundo Primeiro quero que você conheça a Yang Chefe em entomologia Você sabe o que é entomologia? Sei Yang tá fazendo uma pesquisa maneiríssima sobre abelhas Sobre os predadores delas, na verdade Sim, eu acabei de ver o Daniel Aí, vem comigo Eles tão bem, se acostumando com a creche Esses dados não batem com o Zaya que tivemos no último mar Pronto pra falar com o Yang? Você deve ser o Peter É um prazer Você vai gostar desse projeto É um prazer, Yang O Harry disse que você trabalha com abelhas Isso, é uma situação bem urgente Um terço dos nossos alimentos Vem de colheitas polinizadas pelas abelhas Mas a população do mundo todo Tá diminuindo por causa de um predador importante A Vespa Lobo Carnívora Por isso que a gente criou um jeito de ajudar as abelhas Quer ver? Lembrem-se que segunda-feira feriado Mil escritórios estarão fechados Oxe Nossa, que demais Esses drones são abelhas defensoras Que treinamos pra achar e atacar Vespas Lobos Ou seja, Vespas que matam abelhas E você vai ajudar com o algoritmo de aprendizagem Tá vendo essas Vespinhas holográficas? Quanto mais você acertar elas Mais os nossos drones vão conseguir identificar o alvo A ideia é os drones apugentarem as Vespas Mas sem machucar Aí, boa Isso Sim É uma toida É uma toida Como puder Eu posso tentar melhorar a velocidade da rede neural Ah, sim, por favor Se o Pete quiser se juntar a nós, vocês podem conversar mais Valeu, Yang Eu tenho muito mais coisa pra te mostrar, Pete Vem Logo ali é a área de pesquisa médica A gente tá trabalhando numa tecnologia de ponta Que usa prótons em vez de raio-x É mais precisão e menos radiação São as coisas que a gente conversava As coisas que a gente sonhava com melhorar o mundo A ideia é essa Ai, ai Se eu parar aí com o YouTube, não Ou você tá lá ainda Harry, pode me dar um minutinho? Ah, não pode ser daqui a pouco? Vai ser coisa rápida Valeu Doutor, esse aqui é o Peter Peter, doutor Connors A gente já se viu antes Eu trabalhava com o doutor Octavius Você foi no laboratório pra uma consultoria sobre estímulos eletrotáteis Ah, é claro Uma pena o que aconteceu com o Octavius O trabalho dele tinha muito potencial Alguma alteração desde hoje de manhã? Tontura, dor, desconforto, ansiedade, alguma compulsão? Nada Nunca me senti tão bem É o que me preocupa Bom te ver de novo O seu médico é um lizard? O meu pai acredita em recomeços Eita gente, calma, calma Calma, gente, calma Vai ficar tudo bem Eu prometo Vai ficar da de novo Vai ficar da de novo Que doideira Mas parece que a presença do doutor Connors tá ajudando o pessoal Acho que eu vou xeretar Eu adoro como todo mundo aqui se ajuda Ai, ai Ah, bom E aí lá, o que que perdeu? Perdeu o Peter já falando o lizard ali Tanta coisa pra ver aqui Por onde eu começo? Sei lá, velho Esse é o protótipo original do Otto Era evidência de um crime Como é que veio parar aqui? Sim, que se tu não mudou nada É, né Juventude, né, cara? Tô tomando o mesmo chá que o Zaza Ó Ai, velho Parece inspirado no trabalho do Otto Mas sem os problemas de fiação Será que o doutor Connors usou isso? Se bem que depois do surto do lizard Talvez ele tenha parado de se usar de cobaia Eita Mas parece que Essa parada aí De deixar os nomes em inglês É coisa da Marvel, né Pra reposicionar a marca Em vários países, tá ligado? Triste Parece que a Sony não teve muito o que fazer, não, velho A gente tá mais de um mês Pelo menos foi o que eu vi por aí, né Tenho certeza, mas Acho que mudou em alguns outros lugares Também em algumas outras mídias A origem da vida na Terra ainda é um mistério Como formas de vida orgânica surgiram de compostos químicos não biológicos Descobertas recentes de meteoritos contendo moléculas orgânicas Consideradas os alicerces da vida A tentar uma pista Parece que vai chegar um visitante bem legal, né Bem grande aí em abril Parece Parece Os caras sabendo disso aí? Bom, vamos lá Deve ter mais pra cá Emily May É melhor eu aproveitar pra explorar o que der Bora Um meteoro gigante Em abril Algum tipo de tratamento com radiação? Será que foi isso que usaram pra tratar o Harry? O que aconteceu aqui? Talvez dê pra ajudar Ah, isso vai levar tempo Acho que não dá pra resolver agora Mas eu quero voltar e mexer mais depois Tem muita coisa legal aqui Aí dizem que é bem grande Tamanho do Monte Everest, vai dar pra ver a luz Galera, tem que parar de brasileirar os nomes? Oxe Como assim parar, mano? Assim já há décadas, tá ligado? Agora que os caras querem mudar É foda, né? Tinha que ter sido desde o começo, né? Parece que o Connor está usando pro bem A pesquisa que ele fez depois de perder o braço Será que ele se arrepende de ter usado soro em si mesmo? Deve ser estranho andar por aí com DNA de lagarto no corpo Acho que tem certo Tipo, até bom, né? Não ter, por exemplo, o Batman, né? Que acostumou Seria o Homem-Morcego Não é tão ruim, né? Que nem o Homem-Aranha Mas aí, tipo, acostumou, né? Desde sempre foi Batman Então beleza Ninguém liga Mas aí depois de décadas o nome em português Aí fica difícil, né? Difícil mudar Você tem mesmo um acelerador de partículas? A gente usa ele pra enviar feixes de prótons pra sala de tratamento Ele tá em manutenção agora Mas logo volta a funcionar Incrível Pra onde a gente tá indo? Pra cobertura Você tá cheio de energia, Harry Eu tô ótimo Agora pega a sua máquina do tempo E pensa longe Antes do ensino médio Lá no fundamental Tá bom Ah, não Então, sabe aquilo Peraí Ah, não Popular você, hein? Foi mal É, coisa de professor O que você tava falando? Sabe aquilo que a gente estuda no fundamental Sobre o Gregor Mendel e as ervilhas? Ah, acho que sim Sobre genética, plantas híbridas e tal Exato O Dr. Foster ali ganhou os melhores prêmios no ramo pelo trabalho dele com genética vegetal Nossa Quando você tava passeando, você teve a chance de alimentar os peixes? Não, não tive Ah, você tem que ir lá É um dos meus lugares favoritos do prédio É tão relaxante E tamo fazendo uma pesquisa baseada na estrutura celular das escamas das carpas Eu vou lá dar uma olhada sim Por aqui Doutor Foster Obrigada, doutor Ah, Peter, certo? O Harry sempre fala de você É um prazer te conhecer O Dr. Foster tá trabalhando com eficiência agrícola Com o aumento da população e as mudanças climáticas imprevisíveis A gente tem que se adaptar mais rápido do que a natureza A recombinação genética personaliza as colheitas para que elas encarem esses novos desafios Sejam climas extremos ou mais pragas Quer ver essa mesa de testes? Aê! A ideia é modificar os genes de uma planta para maximizar as qualidades Por exemplo, uma planta que pode se sustentar em condições de secura Na nossa simulação o objetivo é maximizar o crescimento Tenta fazer Beleza? Combine os pares da base para incorporar o máximo de genes de crescimento que puder Essa planta vai alimentar o mundo Interessante É, não sei combinar o bagulho, já era Vai todo mundo morrer de fome, velho Pera aí Deixa eu pegar Pica aqui você Vai todo mundo morrer de fome, gente Já era Oh, caralho Vamos ver Porra Dá pra girar o bagulho? Pera aí Mano Vai todo mundo morrer de fome, velho É pra combinar ali em cima, né? Ou não? Vai aqui embaixo Pera aí Pera aí Mano Ah tá, beleza Agora vai, agora vai, agora vai Pronto Ai, ai Todo mundo vai sobreviver agora Tá, acho que eu peguei o jeito Puta que pariu Ótimo Agora você tá pronto de verdade Essa é uma planta que a gente tá desenvolvendo Para crescer durante uma seca Empresas patenteiam sementes OGM Visão do lucro e são criticadas As nossas não têm direitos autorais E foram desenvolvidas pensando na sustentabilidade Que demais Pera aí Ai, ai, ai Vamos ver, velho Tem atributos que afetam a planta Tá, e daí? Beleza Se eu combinar esses traços Isso aqui não vai dar certo não Deixa eu ver o que fica legal no meio Acho que desceu o solzinho Ó Ó Easy Logo vai ter comida pro mundo todo Que isso Olha Eu sei que você não faz parte oficialmente Mas poderia olhar em mais um gene? Eu queria saber o que você acha É uma colheita adaptada pra jardins urbanos É claro Mais água Deu ruim, gente E agora? E agora, né? E agora? Excelente trabalho, Peter Vou trazer alimento pro chat, gente Com essa tecnologia Podemos acabar com a fome mundial Até 2035 Nossa Eu sei de um terraço bom Pra fazer um teste de verdade Se tiver interesse Ah Tenho muito O Harry tava certo Você vai ajudar bastante Valeu, Dr. Foster E agora? Pra onde? Pra última parada E a minha favorita É imponente, mas não demais Divertido Sem ser vulgar Marcante Mas sem ostentação Seu escritório? Ou será O nosso escritório? Harry O que você viu aqui hoje É só um gostinho Do nosso trabalho Mas não decide ainda Não antes de ver Uma última coisa Tá bom Pô, cadê seu crachá? Você vai precisar pra entrar Ah Onde que eu coloquei? Não vai me dizer que perdeu Não perdi, não Tá aqui Eu acho que a segurança aqui Deve ser melhor Vai Abre Não, não é que ele tá mesmo Nossa Esse cara é o maior papo ecológico Top ali Uma pizza Tinha que ser só Alface Ó, as coisas que eles plantam É meio Harry É tudo tão incrível Isso é Perfeito Eu só tenho que As coisas Dão uma loucura agora No tratamento Só conseguia pensar No que eu ia fazer Se sobrevivesse E ouvia sempre A voz da minha mãe Me dizendo Que o nosso planeta Tá em perigo E que é meu dever Salvar ele Caraca Nem botou pressão No menino Se me ajudar A gente vai ser capaz De tanta coisa Você sabe Você é o inteligente Da dupla Vai Vamos deixar minha mãe E a minha orgulhosas Isso é incrível Mas tenho uma condição Posso colocar minha mesa Daquele lado Gosto de ficar de frente Pra parede Quando eu trabalho Esse casaquinho de lã dele Tá mal bonito Detalhes Só pra fechar E a lá A falta de artifício Tem licença Eu vou precisar De um tempinho Pra cancelar minhas aulas E deixar o cargo De professor Sem dúvida Leva o tempo Que precisar Não dá pra fazer tudo Né Mas Eu te vejo em Coney Island Né Sem falta Bom ter amigo rico Né Arrumou emprego Ah, eu esqueci de te avisar Uns pesquisadores nossos Estão com uns experimentos Pela cidade Se tiver tempo Vai dar uma olhada Eu te mandei os locais E o seu crachá Vai te dar acesso Beleza Eu passo lá Oi Desculpa não ter ligado antes É que eu Eu consegui um emprego novo Sério Que demais Onde fica Na nova fundação Liderada pelo meu melhor amigo É É incrível Mas depois eu te conto Como é que tá aí Sabe a galera Que levou o Lee E o Scorpion Eu e o Genk Seguimos os rastros Da aeronave deles Até a ponte Williamsburg Eu te vejo lá Peraí Você não tem que terminar A redação É Mas O dever chama Escuta Seu dever é focar No seu futuro Agora Eu te aviso Se descobrir alguma coisa Beleza Boa sorte lá Mais tecnologia roubada Não vão mais usar na rua Mas nem tá lá na rua Vamos dar uma olhada aqui Se liberou Tem um ponto de técnica Novo Chovei Parece que agora A missão vai ser com Mais com o Peter Parece Isso aqui Segurar o nenê Vai ficar isso aqui Pra gente poder passear Mais fácil Enquanto balança Segure bolinha Em uma direção Um prédio Pra se lançar Rapidamente pelo canto Caralho Isso aqui é mal bom né Mas não vou colocar agora não Mas tem bastante ponto Cara A gente coloca Que isso aqui Tá Ô meu Deus Por que que não abriu aqui Continue jogando na história Vou colocar esse de Pra frente também Ficar mais um Pra gente usar Puxar Inimigos Mais antes Em direção do Miranha Eita caraca Ele mandou Turbilhão de Pegas Ali O que? O que? Olha isso Inacessível Ah Isso aqui Precisa de Dois pontos Olha aí Cara Ó Maior Legal O que que é esse negócio Do experimento Agora que a gente tem Do terraço lá Vai plantar Batata Milho Beijão E aí Denicasters Eu vi Solta essa gente O Spider Não vai nos salvar Vamos Vai 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 Vagabundo Olha Olha Vou te falar Esse fogo É muito chato Já vi Que tem uma Parada Pra eu odiar Sacanagem Ter fogo Contra aranha Né Véi Poxa Eu vou ver O que que é Esse treco Aqui Botânica Em Little Tokyo Entendi Ai 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 Tchau Tchau Já mais Tecnologias Deixa eu ver Aqui Já que pegamos As pecinhas De tecnologia Dá pra gente Aumentar Mais um pouquinho A vida Cara E olha Tô precisante Viu Tô precisante Pulse Pra pegar Brutamontes Cara Bom Gostei Desse bagulho Pera Aumenta A contagem Máximo Ah tá Aumenta a velocidade Recarga De recarga Da lançadora De T Acho que Vou colocar Esse aqui Aumenta a contagem 115 peças Nossa Bastante Tá ruim Mas tá bom Deixei um bagulho De foto Aqui pertinho Tirando aquele Ali Acho que Em outro Espero que o Doutor Foster Não se importe Ih rapaz Sério Procurar as melhores Amostras Tá Aí vai tá Por aí Né No caso Deve ter Alguma coisa Por aqui Vamos dar uma zoiada Por aqui Aqui tem um monte Mas acho que Essas aqui Já não conta Mais Bom tá Tá sim Essa aqui É produtiva As laranjinhas Da Nami Nossa É mó estranho Como vai ficar Vai diminuindo Agora ele entendeu Eita Demorou muito Essa tecnicamente É uma erva Daninha Mas a resistência Pode ser útil Tá Já tenho Ótimas Amostras Hora de juntar Tudo Tá Vamos ver Nem acredito Que a FM Tá tornando OGMs acessíveis Ninguém devia pensar Em lucro Quando o assunto É necessidades Humanas básicas Ops Não é na frente Ah mas ainda Dá pra botar aqui Vamos ver Ih Deu ruim já Solzinho Solé E Peraí Deixa eu devolver Esse aqui Ah esse aqui Tem quatro Ih rapaz Mas não tem Nenhum de três Peraí Peraí Sai daí Tem que ser Esse aqui Mesmo Se der certo Tá Já foi os H Então não preciso mais Pior que Peraí Esse aqui Não dá pra eu tirar Não Véi Já que não dá Tem que ser Ou o solzinho Ou esse aqui Véi Peraí Dá pra botar O solzinho E essa plantinha Então Acho que aí Vai ficar mais fácil Aí ó Fechou Top Ai ai Ó Dá pra plantar Salsicha Agora Véi Caralho Muito bom Tá legal Deu pra fazer Uma semente Zíbridas Ótimas Pra eles Só tenho Que preparar O lugar Pra plantar Bora Otimizar A água Ops Já fui embora Ai Véi Alguém tem Um lugar Bom Pra plantar Salsicha Aí Gente Eu já ia embora Já Pensei Pô Fiz a semente Agora a galera Se vira Ai ai Ué Porra Ai ai Tem um lugar aí Pra plantar Ou pra plantar Plantar Salsicha Tem que ser um lugar Não pode ter Muita iluminação E úmido Não ajuda Muito se eu Afogar As plantas Vou dar Um jeito Nas caixas Pra chegar No vazamento A violência Do cara Foi A May tinha A mão boa Pra cultivar Tomates Será que Eu tenho Teias Boas Foi Ou não Foi Ah Esse Ah Tá tendo vazamento Em algum lugar Ainda Aparentemente Parece que eu tô ouvindo Cara Mas É Tá mostrando Aqui Mano Eu não sei Onde Que ele tá Com a teia Mas Ó Ó Rapaz Rapaz Pior que vai ser Mó estranho Se o cara Ver Quem tá Fazendo O negócio Aqui Mostrou Mostrou pro Peter De repente O Homem-Aranha Tá sabendo Fazer esse treco Aí Suspeito Vou tirar uma foto Vou tirar uma fotinha Dali de cima Semana passada Qualquer um podia desafiar ele E ele perdeu pra um menino que mora na minha rua O Death Nunca vi nada parecido Ponto de técnica disponível Muito bom Tururu 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 Pimba Caralho Turbilhão de pegas É muito bom Falou Eu vim Falou Esse aqui Ele prendeu Aqui ó Olha isso Mano parece que ele tá sarrando O concreto aqui Ai ai Muito bom Porque teve um que ele jogou pra longe Acho que ele não salvou não Teia de ricochete Aí sim Vamos ver Ó Tem dois pontinhos Dá pra colocar aqui agora Esse aqui parece legal Esse do choquinho Acho que eu vou botar Aí agora tem esse novo dispositivo Mas não tem o ficha de herói Triste Esse aqui dá pra fazer Afeta toda Uma explosão violenta Tá Fazer esse dispositivo aqui Mas na tecnologia Dá pra colocar mais coisa Pro foco Consegue uma barra de fogo adicional Cura-se com mais frequência Ou use duas barras de fogo Para executar finalizações É o que eu precisava Bora nos trajes Putz Putz Esse aqui é muito feio Mas até que no filme ficou legal Vamos trocar Vamos voltar Pra esse aqui que a gente tá Sem o delineado ali Sem a sombrinha Com a aranha branca Top Tem areia pra gente fazer ali Tem areia pra gente fazer ali É Quase que nem o Do Miles lá né Pra dar uma daniária Eu tenho que pegar o cristão Ui Top Acho que agora acabou Eles estão me rondando Filha Devia ter ficado em casa Com você Kimia Te ajudado Com a lição de casa E feito a única comida Que eu sei cozinhar Mas agora é tarde demais Kimia é a filha do Marco Como eu não sabia Que ele era pai Então no Ele tá melhorando aos poucos Tá fazendo mais sentido E ele tá até comendo de novo Os médicos estão otimistas Bom trabalho Então aquele 2,99 lá Ficou legal no filme né Mas no jogo eu não sei Cara Esse aí eu já cheguei a pegar Acho que deve ser o mesmo né Acho que não ia ter mudado nada Vai ser do mesmo jeito Ih A gente tá com vários problemas A inflação está no céu Os representantes do governo São inúteis E o país está à beira De um colapso Que não acontece Desde a queda do Império Romano Mesmo assim O pior e mais pérfido dilema Que enfrentamos É o dos mascaratos Porra ainda nessa Parece que outro justiceiro está aplicando Sua lei ilegítima das ruas Os relatos indicam Que se trata de um indivíduo Que usa um traje roxo E não tem misericórdia ao praticar atividades ilegais Alguns de vocês criticam os Spiders Por não chegarem É Yuri Eu não acredito que eu vou dizer isso Não é o papel deles Eles não deviam estar zanzando por aí Mas pelo menos Não se declararam juiz Júri e carrasco Nós temos sistemas próprios Para essas pessoas Se o novo herói Realmente quisesse aplicar a lei Em sua plenitude Ele teria virado policial Porque para algumas pessoas É do que preferir Seguir as regras Esse é o caos Que os Spiders inspiram E é por isso Que eu tenho que me colocar Como um defensor dos estatutos Agora que tal irmos para os comerciais? Caraca, mano Qual que é o problema Dos ratos de Nova York, né Esse daqui está cheio de areia Assim, por causa do Sandman Lá, tacou o terror Agora com duas barrinhas de foco Vai ficar bom, hein, gente Eu estou tentando ajudar Vem para cá, safado Opa Por que você está tão tímido Vamos jogar na água Espera aí Ops Caiu na aguinha Vai dar para usar um pouquinho mais O golpe finalizador Porque como está no mais difícil Aí acaba tendo que usar Para cura, né Ah, até está falando dos ratos Na Europa são enormes Ele prometeu para a filha Vimos da França lá Por isso a gente não viu o Sandman Há tanto tempo Ele desistiu por ela Os ratão da França lá Que era bem grandão também, né Paris Ai, ai Rapaz Oh, é Você não pode me dar o cristal E aí eu caio fora daqui Seria uma boa, né, velho Cara, isso aqui é muito da hora, velho Foi mal, gente Mas eu não vou embora Sem o cristal de areia Muito doido, velho Muito doido Foi? Foi? Foi Acho que foi Beleza, Marco O que está rolando nessa soca da cidade? Ih, olha lá Parece o mapa do Homem-Aranha do PS1 Parece, né Esse Nova York Eu falei para nos deixarem um passo Mas eles não queriam saber Eles jogaram uma rede em ti Tentaram me prender Eu virei areia sem perceber Soterrei eles Soterrou porque A areia soterrou, acho que literalmente Eu tenho que voltar para você O Marco estava confuso Ele não queria machucar ninguém Nunca querem, né Nunca querem, né O Marco tem sossego Confia em mim Luta pelo que dá Você vai acabar aprendendo a ignorar ele Não sei se eu tenho esse super poder Spider-Man Eu sei que não dá para insistir com tudo Mas Mas você é a Mary Jane Watson Defensora da verdade Isso é que é poder legal Mas talvez eu tenha que ceder um pouco Sei lá Vou pensar nisso Valeu, Parca Por nada, Watson Que papinha top Tem um Que está longe Espera aí Que a gente tem que eliminar os bichinhos lá, né Acho que vou dar uma passada Pior que Tem que liberar as viagens rápidas Senão Vai complicar para nós Tem que dar um foco em abrir viagens rápidas Só que eu queria fazer uma viagem rápida aqui depois Para a gente ver como está mesmo Se é o bagulho instantâneo Só teve Aqui, ó Aqui eu abri, ó Aqui dá para dar viagem rápida E aqui também Pelo menos do outro lado Tem que ter uma viagem rápida desse lado aqui também, né Pelo menos para ir de um lado para o outro, né Você está limpando o mapa por missão? Não Na verdade Estou só enrolando É que eu não quero começar a missão principal agora Porque eu acho que a próxima parte vai ir um pouquinho longe Aí estou aproveitando para fazer algumas coisinhas aqui É que é legal, cara Não é o mesmo esquema, tá ligado? É legal ficar Passeando por aí Fazendo coisinhas aleatórias no mapa, velho Mó da hora, tá ligado? E agora com esse esquema novo para liberar a viagem rápida Meio que vai ter que fazer bastante Meio que, cara Eu nem faço questão de usar a viagem rápida nesse jogo não Mas Sei lá, às vezes Se tiver afim para pegar alguma missão secundária, né A gente pode acabar indo lá Usar a viagem rápida, né Opa, Matheus Faz tempo que está jogando? Faz tempo já Tem umas Cinco horas, acho Eita Aquele cara quase acertou alguém Eu tenho que fazer alguma coisa Isso aqui eu lembro do tutorial do Dave Jones Quando eu paro em cima do carro, né Ó o bom Nossa, igualzinha, né Bom Ai, ai Top Foi, né Marca um ponto para o pessoal do bem Nossa Tamanho desse prédio, cara Olha o da hora O jeito que ele corre no prédio, né Cara Não Até um negocinho De diferença Ó, tem coisa do Prowler ali Dá para pegar Com o Peter, será? Será que O O O tio do Miles deixou? Tá gostando do jogo? Ah Miranha é quase unânime, né Será que tem alguém que fala Mano Não gostei Tipo assim 100% mesmo Ah Consigo Pensar em alguém que não vá curtir um joguinho de aventurinha assim De heróizinho, tá ligado? Bem levezinho Né Então sim Estou gostando sim Troca de Spider necessária Ah Faz sentido Então Só com o Miles Só com o Miles mesmo Faz sentido Tá rolando tráfico de armas ali Nossa Ele foi para o outro lado Pimba Ai, ai, ai Calma Calma Tem muita gente aqui Tem grandão Tem grandão no meio Que tem que aparar os bagulhos Ih, rapaz Nossa Que vai ser complicado Segura Eu posso jogar Olha aí KKK Você vai sentir dor Acho que não é bem assim que usa arma, né gente Viu? Esse é o segredo de negociações Ninguém Nunca Espera aranhas Que? Ai, ai Queria jogar Mas comprar o PS5 Só para jogar Homem-Aranha É meio triste Porra, Matheus Eu não quero ser aquilo lá Para ficar enumerando aqui O jogo que dá para jogar, né Pô Ai, você sabe, né Que não é só Homem-Aranha, né Fala nos jogos Third Party também, né Essa tecnologia do Underground Deve ter rodado muito por aí Mas assim Agora se for em questão de grana mesmo Aí seria Mais top mesmo Um Series alguma coisa E um Gamepadzinho, né É top E aí, Mura É, ou Espera sair no PC também, né Tem essa Para jogar no PC também Daqui um ano Um anime Tum Deixa eu ver o que ia Ah Tá bom Bora pôr a mão na massa Essa prova tem duas partes Primeiro você tem que ensinar Para o drone O alvo dele Para proteger nossas mamangabas Beleza Bora treinar uns drones abelhas Ai, você tem que fazer isso Antes que acabe a carga do drone A gente ainda está mexendo Nessa parte Desculpa Saquei Bora Ó, ele estava roxo Eu fiquei meio na dúvida, né Ó Ó Ô, cara Até rato come abelha Ah, tudo que for roxo Pode atirar então, né Não, é melhor Só focar na Não, acho que é Qualquer coisa mesmo Tá, aqui eu não posso ficar Atirando muito não Que nem no No treino lá Rato come abelha Come Boa Você conclui o conjunto de dados Na segunda parte da prova Você vai ensinar o drone A identificar e marcar Os melhores locais Para os ninhos A pela imobiliária Aí vamos nós Procure as bandeiras São lugares de relocação ideais Bora lá Oxe Morreu Foi pelos hologramas Nananã Tá, mas onde tem mais aí Eu já passei Aqui Rapaz Abelha procurando casa O lugar só Mel Puta merda Depois você só Depois você só De mim, velho Eu só tô no 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 Tamo junto Ai, ai, ai Espero que Yang Ache isso útil E o hotel continental Ali, ó Beleza Conseguimos Mais uma Paradinha Já que Cadê Essa parte aqui Que eu gostaria De liberar Ah Dá pra Fazer isso aqui Talvez a foto Aí já Libera Será, mano? Acho que não, né? Viagem rápida E aí Não é por nada Não é por nada Mas a praia É pra aquele lado Engraçado Acabou de Acabou de falar Acabou de falar pra praia E aí Não é pra ir pra praia Digou Olha que E aí E aí E aí E aí E aí E aí vai nadar vai ó oi oi é o jogo do wolverine vai ser a mesma pegada do homem aranha cara acho que não eu acho que não vai sair balançando por aí não não mas falando sério agora acho que vai ser um jogo bem mais bem mais pesado eu espero que a filha esteja bem vou achar mais cristais e descobrir o que aconteceu o marco tá recuperando a memória e ficando atiçado os médicos estão entendendo o que aconteceu parece que nem tudo foi culpa dele te aviso se tiver novidades beleza do wolverine acho que a gente não vai ficar fazendo coisinha aleatória por aí tá ligado acho que vai ser bem mais focadão na história mesmo e muito mais pesado muito mais pesado e aí e aí e aí e aí Eu passei por um helicóptero lá, não aconteceu nada, não. Opa, gente, tá tudo bem aí? Uh, uh, uh. Ih, rapaz, não liberou não, gente. O que que teria pra gente fazer nessa parte aqui, então, velho? Teria que apareça algum crime, né? Algum crime em andamento? Ou tem mais alguma coisa de foto por aí? Ó, não sei se esse tá dentro da área que eu preciso aqui. Ixi, tô achando que não. É, não tá. Pô, aí é foda. Deixa eu ver. Ai, caramba. Tem experimento. Mas esse aqui é de outra área, né? Tá lá, experimentos da FEM. Aonde? Não tem. Depois. Aí tá bloqueado, bloqueado ali, ó. Ou seja. Eu acho que não vai dar pra liberar agora, não. A não ser que apareça um... Um crime aleatório aqui dentro, tá, né? Ó, eu queria liberar uma viagenzinha rápida pra esse lado aqui. Pelo jeito. Ué, estranho, né? Porque... Tem mais nada que eu posso fazer aqui pra liberar logo. Acho que eu escolhi uma área muito pequena, né, véi? Aí tem aqui o bagulho da FEM lá. É outra área, tá ligado? Aí lascou. Progresso geral, 19%. Será que não dá pra liberar com milho? Se bem que tem um negócio aqui do Tio D, mas é outra área, né? Eu acho que não sei. Acho que não. Bom, mas vamos fazer uma viagem rápida aqui, ó. Aí depois a gente já fica ali pra onde tá a missão principal. Porra. Olha. O negócio é rápido, hein? Cacete. Cacete. Nossa. Bem louco. Uhum. É. Essa é uma viagem rápida mesmo. De verdade. Bom, gente. Acho que depois a gente pode continuar a... Nossa parada principal aqui, ó. Voando top aqui. Depois. Cadê? Nossa. Dei de cara com o bagulho ali. Ui. Mano. Caguei, puta. Deixa ele lá pra cima. Não dá, não? Vou ficar por aqui, mano. Ai, ai. Não, mas aí vamos continuar amanhã. A história principal. Beleza? Fechou? Acho que aí vamos... Vamos ter que dar um foco na... Nas principais, eu acho. Pra liberar mais coisa pra fazer, né? De aleatório. Isso aí secundário, né? Tem um ponto de técnica aqui pra gente gastar. Pra poder liberar mais rápido as viagens rápidas, né? Então é isso, gente. Top. Tchau. Tchau.